Elas amam os D, amam os Raul, amam os ladrão E aí, Rony, te love funk, o mais bravo, copia não, tá bom? Que ela vai pique assim, ó E de salseiro em salseiro, chamo duas perversas Nós é os melhor que tá tendo, elas adoram essa festa Mercedes cortando o vento, nós chapinha na favela Chama a Ruiva, quer modelo, nós paga, não interessa Você assiste em faculdade, quando assiste ela é modelo É só eu sem vaidade, vou quebrar ela no pelo As olhentas na cidade, o cadão vai de vermelho Maluqueiro de verdade, é princesinha no jeito O 4 custa, o valor dessa puta Comprei é poucas, é só pau nas malucas O 4 custa, o valor dessa puta Comprei é poucas, é só pau nas malucas Patrocina, ele paga dê e seu cilili Extensão de cílios, menor que então vai te turbinar De pretão, durão, puta empinadinha, gosta de MC Rasga nas madrugas, na tapoca de jaguar Vai, e hoje nós pode escolher uma pra cada dia da semana Se é maior vitrine ou TBT, nós derruba as baladas que te sapo Faz giz sem topete, nós não é Raul de franja Vida na lamaneia e parada, caixaba na hidro louco de maconha Com os drag elas quer viver, daqui vai patrocinar Charradão de ice, cagrandona na lavona Forte da nata de SP, se a bebê pedir mil eu vou mandar Mas vai ter que ter repique, cê quer fixe? Vem buscar, com os drag elas quer viver, daqui vai patrocinar Charradão de ice, cagrandona na lavona Forte da nata de SP, se a bebê pedir mil eu vou mandar Mas vai ter que ter repique, cê quer fixe? Ô tia, tô posta, o valor dessa puta Comprei a poucas, é só pau nas malucas Ô tia, tô posta, o valor dessa puta Comprei a poucas, é só pau nas malucas Bolsa da Prada, ela tá assim Vem se lhe encolada, de bom pichada, beberam gingi Na madrugada, ela vai logo ali Cajula, safada, que te arrasta, pode queim-me-se Puta, vai, doce, ela é assumida Não tem vergonha de ficar pelada Joga pra ladrão, o tratão dura Uma vez em três meses que ela tá operada Toda ela gosta de colocar nata Sabe que não explica e não reclama Sem coração, para não sofrer na madrugada Mais uma dose, a noite tá bebida e jada No outro dia, volta com por acanjada Que do trato apareceu na minha cama Tudo dá sem vergonha de amar, julga baixo Sem responsa nenhuma por seu sentimento O foda que eu sou, tariano nato Reciprocidade, sem questionamento Me apaixonei por alguém igual que a dona mentira Cara de pau, esse trombo, ela nem faz o sal Mais uma vez, desculpe do tamar Me apaixonei por alguém igual que a dona mentira Cara de pau, esse trombo, ela nem faz o sal Mais uma vez, quanto custa O fato custa, o valor dessa puta Comprei é poucas, é só pau nas malucas O fato custa, o valor dessa puta Comprei é poucas, é só pau nas malucas Comprei é poucas, é só pulver Comprei é poucas, é só pulver